Há spots? Ainda está a spots? Não sei, eu acho que está a lever agora Para ali bro, eu já marquei Vai para logo Ou não, não sei Tem que ir a gacha aqui bro, WTF Eu quero abrir até aqui Eu quero abrir até aqui Então caia ele aqui não Cai para aí Cai aqui, cai aqui, cai aqui Ah puto, vais cair aqui em Phantan Está-se bem, vamos para Phantan Merda filho, merda O que é filho? É isso filho Tem uma puta de uma nave sem mais Tem um pouco de uma nave Olha, ele está aqui no campo, vai lá no entende Ele está aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha, eu estou estrelado assim. Não tenho espaço. Vamos para comprar xenas. Ah! Que burro. Ah, só dá para comprar a idade. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não Muito f*** Portanto não é espetinho de lgbt, não tos mal a ver Olha, olha ai Está a entrar agora Se é para jogar no B-A Se é para jogar no B-A Se é para jogar no B-A Se estiver para jogar no B-A Vá Ando para fora 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 ali já Oxi, o que aconteceu? Cris, vamos ter que fazer isto agora Cris, vamos ter que fazer isto agora Isto agora, meu Deus O que é? O que é que eu mando? Eu não estou nada Opa, já está nao E o monto da hora Mano, eu estou no c*** Eu estou no c*** Eu estou no c*** inteiro Eu estou no c*** E o K*** E o K*** Está vendo? Está vendo aqui, tio Eu te lami 45 mil vezes Onde que és? Mateus, descobriu Levi na vida real Levizinho Já viste Mateus? Descobriu Levi na vida real Onde que é que é que ele vai? Se quer meu, vai se você jogar Caralho Olha eu vou pôr uma nape Tem que eu quero que é na paz Tá certo, eu tenho que olhar pra mim e tudo Porra Caralho 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 Vamo jogar, mole Amo eu jogar todo, Mateus Caralho, você acabou de falar que queria jogar em UE Ai então vai tomando seu cunho Tá, não tá, bro Mas essa situação tá... ... aqui Aqui Olha, ele não tem pra puta dela Andou Olha Apanha-me, apanha-me Apanha-me Ela não me apanha-me Apanha-me Tens que matar o Alan pra cá em cima Olha, vai me apanhar Apanha-me, olha ai Apanha-me E ela não tá tudo lá E ela não tá tudo lá Andou Andou, andou Ai, que apô Que apô Que que é que tu merda, mano? Só batata, velho, porcar o povo Pô, velho Tá briseando, cara, velho Que que teria nem vêm, velho Tá mais velho Tchau Tchau Mas não é uma perspectiva agora, caralho Não é uma perspectiva Não é uma mudança Só é pensado Não é uma perspectiva para o meu Não é uma perspectiva Eu não vou trabalho Que é da puta, velho É uma perspectiva Eu tenho que ir para a confiração. Ponto final Olha que o Ismael foi o lugar que tinha perdido Oh Mateus! Onde esta vez a minha espalda? É para perder aí, vamos para dar algo Mano, qual é aquela picaria? Não é uma cara, 2-0 Hum, desculpa lá, 1-7 Pai, dá para ajudar a vista Uma 10 vezes Se tu não, se tu não mataste logo interesse eu ia Desculpa Se não mataste 4, deixa eu ver Ah, também não estou assim também Foda-se para eu matar 4 Estás a passar Não matam porque não sei jogar Este vai ficar a ganhar porno Não Eu tenho que ficar a ganhar por aqui Eu nem o abri antes Pai Viu? Não é? É nada de você não, Priscizit Tá se ver isto, mano. Slystas? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.